Pela vida das mulheres, 1% do PIB, 1% do PIB, 1% do PIB, 1% do PIB, para combater a violência. A cada 1 hora e meia, uma mulher morre vítima do machismo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. A cada 12 segundos, uma mulher é estuprada. 6% dos estupros são corretivos, direcionado às mulheres lésbicas. O Brasil é o sétimo colocado no ranking entre 80 países onde mais se matam mulheres. 61% dessas vítimas são mulheres negras. A Lei Maria da Penha, embora tenha sido uma conquista, não significou a diminuição dos casos de violência. Isso porque a rede de serviços é bastante limitada. Em cerca de 5 mil municípios do Brasil, apenas 497 têm delegacia de mulheres e somente 77 têm casas-abrigo para receber as mulheres que são agredidas. Embora tenha feito muita propaganda, desde a implementação da lei em 2006, o governo do PT fez diversos cortes no orçamento da política para as mulheres. Entre 2009 e 2011, o orçamento chegou a ser reduzido pela metade. Hoje o governo federal aplica somente 26 centavos. Apenas 26 centavos é o que tem de investimento para que não ocorra violência contra a mulher. 1% do PIB representa aumento no centro de referência em relação ao combate à violência à mulher. É muito importante que esse 1% seja aplicado de fato para que a gente possa combater o machismo no Brasil. Por isso, nós do Movimento Mulheres em Luta estamos em uma campanha exigindo a aplicação de 1% do PIB nas políticas de combate à violência contra as mulheres. Não é possível que o governo Dilma destine 915 bilhões de dinheiro público para o pagamento dos banqueiros e somente 0,003% do PIB para o investimento de combate à violência contra a mulher. Por isso, nós do MMML exigimos. Queremos 1% do PIB já para poder salvar a vida das mulheres. Construa essa luta conosco. Colete assinaturas em seu bairro, escola e local de trabalho. Em vários estados, já estamos nas ruas. Porque sem investimento, não dá para proteger a vida das mulheres. O que vem lá são as rosas da favela Do meu jardim, a rosa preta é a mais bela Com atitude, aê, com proceder Vão dar um baile até o amanhecer Muito respeito, vagabundo com as rosas Playboyzinho, nem passa na porta Se é pra tirar, se é pra embaçar Procura seu lugar Vai, 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 sai, sai, sai fora 8 de março tá presente na memória Da minha escola, Dandara foi mestra E me ensinou que transformar é o que nos resta Testa, testa, olhe no meu olho Vai perceber o amor que eu sinto pelo povo Vamos ganhar esse planeta fazabundo E dá um baile de açude nesse mundo Venha para o baile das rosas, vê O que as rosas tem pra oferecer Venha para o baile dos loucos, vê O que os loucos tem pra oferecer Venha para o baile das rosas, vê O que as rosas tem pra oferecer Venha para o baile dos loucos, vê O que os loucos tem pra oferecer Venha para o baile das rosas, vê o que as rosas tem pra oferecer Venha para o baile dos loucos, vê o que os loucos tem pra oferecer Venha para o baile das rosas, vê o que as rosas tem pra oferecer Venha para o baile dos loucos, vê o que os loucos tem pra oferecer